Senhora Paulina saiu, mas está hospedada cá em minha casa. Ela foi à missa, mas ninguém notará se for levada para depor como se deve. Dizer a verdade mesmo, perdendo o irmão. Boas falas, senhorinha violante. Mas por que a senhora se coloca com tanto empenho na destruição de Dom Martim? Não, ele não me importa. Conte no julgamento, senhor Conde. Eu tenho fortes motivos para acreditar que lhe oferecerei uma surpresa. Alguém que precipitará a queda do contratador João Fernandes e o fim de Chica. Mas para isso é preciso que todos acreditem que a investigação está agindo sob um determinado rumo. Para que o verdadeiro assassino saia da toca. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.